Quer montar seu time dos sonhos logo no início da FC25? A Futshop é a única do mercado que entrega de forma automatizada, mas se você tiver alguma dúvida, eles têm suporte no WhatsApp, link e cupom na descrição. Opa, e aí, zoeiros? Beleza? Aqui, fala é o Milk. Galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo, e dessa vez trazendo o meu primeiro footdraft no EA FC25, né? Ou FIFA 25, caso você queira chamar assim, né, rapaziada? Então, bora jogar aqui. Eu joguei apenas uma partida desse jogo, tá? Então, não me julguem pela gameplay, porque eu só joguei um jogo, rapaziada. Então, bora montar, literalmente, o meu primeiro footdraft, rapaziada. Vamos começar aqui com a tática. A gente tem uma 5-2-3, uma 5-4-1, uma 4-2-4, bem ofensiva, né? Uma 4-2-2-2 e uma 5-3-2, rapaziada. Caraca, mano, táticas extremamente ofensivas aqui. E uma com 2-6, eu me deu uma 4-2-4 lá, vamos para cima, né? Bora, vamos para cima, rapaziada. Vamos para cima, vamos ver o que vai ser o nosso capitão. Olha o Matuidi Ocote, rapaziada. Beleza, cara. Eu acho que eu vou aqui, né? De Ocote, cara. Tem o Matuidi. Aqui eu vou de Ocote, né? Ocote tem 5 de fintas, né? 4 de perna ruim. Vamos de Ocote, então. Lembrando que eu estou ao vivo, tá, rapaziada? Eu estou ao vivo aqui para... Ai, não. Viajei, né? Eu esqueci que eu não tinha pego a 4-2-2-2. Eu estou ao vivo aqui na Twitch, né? Canal 1000 que é o pior, ou aqui mesmo no YouTube. Eu faço live à noite aí, tá? O canal é o pior gamer do mundo, ainda não defini os dias. Beije a pistola imediatamente, rapaziada. É o Luizito Soares, mano. Ainda veio aqui o mobile. Aqui, mano. Aqui é por... Só vou te escolher, Soares, porque você é ídolo. Por, literalmente, ser o meu muito obrigado. Tinha que vir o Soares no meu primeiro draft, né? Temos aqui o Milito, né? Por enquanto, um time com heróis. A cartinha do Milito veio com 3-4. Agora tem a questão das funções aqui, né? Centro avante, pivô. Vamos ver o nosso ponto. Podia vir o Neymar aqui, né? Podia vir o Neymar, né? Eu acho que vai vir o Neymar. Eu sinto o Neymar, né? Senti, sim. Senti gostoso, né? Bora. Sor, 93 de ritmo. Grealish. Ah, vou pegar esse Sor aqui com 93 de ritmo. Ainda está com o Caçador, rapaziada. Azar. Azar. Vamos pra cima, né? Tirei o Debrinho Negociável. Aí sim, Cabral. Bora. Ponta direita. Temos aqui o Matheus. Por enquanto, não estou linkando nada com coisa nenhuma, né? Vamos de Matheus aqui. Brasileiro, né? Bora. Salve, Gabriel Silva. Boa noite, meu lindo. Com o Douglas Camavinga. Douglas Luiz. Vamos de Camavinga. Aqui, MC do Real Madrid. Pô, eu consegui fazer um time completamente sem link, né? É um G nesse meu cão, né? Lateral direito temos o Gusto. Vamos puxar uma Premier League aqui, então, talvez, né? O Gusto vem com um ponto de link aí. Talvez venha uma zaga da Premier ou da Espanha pra usar o Camavinga ali, né? Ó o Akanji, cara. O Akanji sempre vem com cartas muito boas no início do jogo, né? Então vamos de Akanjizão na zaga. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver mais um aqui, galera. A gente traz aí a Vanega, Salvaio, Kimijão. O Kimijão sempre também tem umas cartas boas no início. Tem esse Char, mas está com sombra, mas tem 51 de ritmo. Vamos de Kimijão. Bora lá. Um time completamente sem link, mas aqui é loucurado, né? Vocês estão ligados, rapaziada. MoroCity vem um Raul com 86, 85 de ritmo. O Reinildo também com 84 de ritmo, rapaziada. Acho que eu vou trazer esse... Ah, cara. Acho que eu vou trazer o Raul aqui até pra ajudar um pouquinho o Kimijão ali daqui a pouco. Essa zaga ficou completamente deslinkada. O goleiro que vai salvar muito, certeza, mano. Aqui temos o Davi. Davi Hayá. Vai ajudar no link da zaga aqui com a Akanji ali. Já deu uma linkadinha melhor. Vamos lá, pessoal. Vamos encaixando, né? Ó, bom pastor. Theo Hernandes. Né? João Cancelo. Lembrando que, como eu falei pra vocês aí, dentro do FIFA, né? O Milan, a Inter de Milão não estão licenciadas. Então vocês vão ver um Theo Hernandes, por exemplo, com esse escudo aqui. Ele é do Milan, né? Mas ele tem um escudo aí com o time Milan no UFC, né? Então, podem ter certeza que é o Milan, mas só não tá licenciado, tá, rapaziada? Temos o Bambi Saka, o Nuno Mendes. Esse bagulho de licença, pra gente que é consumidor, só atrapalha, né, galera? Nuno Mendes, Forte, Calabriá, beleza? Vamos aqui de Bambi Saka. Beleza? Acho que o Bambi Saka é melhor que aquele Gusto ali, talvez, hein? Ó, McNeely, Bamba, Álvaro Djaló, com 90 de ritmo. Vamos com esse Álvaro aqui, que eu acho que já vai linkar ali também com o Camavinga. Já entra um pouquinho mais linkado, né, rapaziada? Tá meio estranho aqui, né, esse time. Ó, o Rui Costa aí. Pô, o Rui Costa é meio, mas tem o Bruno Fernandes também, galera. Esse Rui Costa, ele joga só de meio também, mano. Meu Deus do céu. O Bruno Fernandes faz MC? Vamos pegar o Bruno Fernandes aqui, né? Porque o Ococcia também, o Hatchino Ococcia, acho que o Ococcia também só joga de meio, rapaziada. Não, ele joga de atacante. Então, Suárez, obrigado aí. Valeu a participação. Mas vamos trocando aqui, rapaziada. Então temos um ataque de heróis com o Diego Milito e Ococcia, né? Tô achando, galera, os menus um pouco lentos pra mexer, né? Não sei se mais alguém que já jogou tá tendo essa sensação também. Vamos, o João Félix. O João Félix tá com cinco de skills? Cinco de skills, beleza. E quatro pernas ruins. Mas eu tô sentindo o joguinho um pouquinho lento nos menus, tá ligado? Na movimentação ali, né? Do jogo, cara. Abjai, né? Alejandro Garnaccio e o Gotze. Garnaccio joga de PD e MD, né? Esse time aqui é PD, né? Então tem a... A Gibade, cara, ela tem 91 de ritmo e tá de caçador, né? Joga de ME, PE e Atá, mano. Hum, o João Félix joga de quê? Atá, o Milito joga de quê? Milito 4-3, hein, cara? Hum, rapaz. Acho que eu vou com essa Agibade aqui, hein, cara? Você tava até pensando... Bora, hoje tá o verdão na tela, mas é o Curitiba, né? Bora. Caraca, Iaia Churê na carta, Kert, maço, hein? Deixa eu ver. Ai, tomei, rapaziada. Primeiro lance, primeiro escanteio. Já tomei o gol do Iaia Churê, hein, cara? Me saca, me saca, não. Rafael Delayon, vamos ver o Diego Milito. Bora lá, o Maurição Mello acabou de comprar e já tá baixando pra jogar, mano. Boa, Maurição, pra cima. Exclamação Pix, deixa os dois. Tomei. Ah, pior que não tem movimentação de goleiro, rapaziada. Ainda tô bem perdido, né? Essa movimentação de goleiro ainda não existe, né? Bora lá. Milito, vamos ver o boostzinho. É, o Milito. Opa, nossa, vocês viram isso? Caraca, mano, o Milito deu uma roubada de bola boa, né? Pra enganar, mas tem que conseguir ser rápida, né? Não sei se os jogadores atualmente têm essa velocidade toda. Talvez o Okocha consiga fazer bem, que tem 5 de fintas. Bora, Okocha! Vamos, galera! Boeiramos! Tamo aprendendo os metas, ainda vendo que tá funcionando, que não tá funcionando. Pra conseguir manter o alto nível do ano passado, né? Então vamos treinar bastante e trazer aí pra vocês depois, né? Uma batida! Boa, meu garoto! 5x2, né? Tô jogando uns 99, deixa eu atualizar aqui, botar o Danilão. Foi mal, Danilão? Tô tentando focar aqui, bora lá. Olha o time do cara aí com o Neymar. Neymar e companhia, né? Leão. Milito. Ah, ele movimentou o goleiro pra cima, vocês viram? Tem que ver essa questão de movimentação de goleiro. Olha, foi pênalti! Nossa! Nossa! Animação nova de pênalti, hein? Bora! Olha o Bruno! Ah, vocês viram que legal a animação de pênalti, mano? Não sabia se o Bruno Fernandes já tinha, né? No último FIFA, né? Esse uniforme do Grêmio aí, mano. Pô, apareceu esse uniforme inicial. Falei, mano, uniforme do meu Grêmio, né? Eu torço pro Grêmio. Já meti ele, né? De bobo, não tem nada esse adversário, hein? Olha a batida! Cara, vai ficar muito... Eu acredito que vai ficar muito mais fácil, né? Essa... Ó, o bug da saída de bola. Lacha. Boa, Milito. Gostando do Milito, hein, cara? Claro. Ah, movimentação de goleiro do cara deu bom agora, hein? Okotia. Milito! Nossa! Sobrada FC, hein, rapaziada? Sobrada FC, hein, chat? Nossa senhora, mano. GG. Good game. Ih, rapaz! Primeiro kit, hein? Toma a Camavinga. Milito! Que isso, mano? Eu tô achando esse Milito bugadaço, hein, cara? Nossa, achou um passe ali que eu fiquei... Como dizem os meus amigos cariocas, fiquei de xereca nesse lance, hein? Botei o goleiro pra baixo, mas como a movimentação de goleiro tá limitada, rapaziada, bem complicado, né? O Cocha. Boa! Foi o que eu falei pra vocês, rapaziada. A questão dos chutes que antes não entrariam no outro FIFA, esse gol meu aí não entraria e o gol dele também não, porque a gente teria movimentado o goleiro pros cantos certos, né? Ele movimentou certo, eu movimentei certo. Atacante bom no banco de reserva, né? Sacanagem pra gente. Acertei o lado com o goleiro, mas sobrou, mano. Nossa senhora! Sobrada FC, rapaziada. Bora o Cocha. Abatido, abatido. Olha, mano! Vou falar um negócio pra vocês, rapaziada. Esse jogo, mano, esse jogo tá com muita sobrada, velho. Muita sobrada, velho. Já, já, mano, em quatro jogos eu já verifiquei isso, velho. Repare, vamos ficar de olho nisso, caras. Vamos ficar de olho nisso, rapaziada. É uma parada pra ficar de olho, vamos ver o cruzamento. É uma parada pra ficar atento, hein, caras. Ligado aí o sinal de alerta do Milcão, rapaziada. Gata os points, porque tem uma mensagem inicial bem importante. Hum... Que pênalti é esse, rapaziada? Jesus amado, caras. Bora, velho, Fernandes. Vamos lá. Primeira gameplay já bugando, né? Daquele jeito, né, Ledimar? Um abraço, meu. Bom te ver, meu mod. Bora lá. Tamo junto, Ale. Tamo junto, mano. Bom, né? Vamos pra grande final, rapaziada. Lenormand, Fernandes, Elkote, Francesco e Kenny. Vamos pra grande final. Primeiro draft do Milcão. Então, por enquanto, estamos invictos. Invictos. Calma, calma, calma. A gente vai tentar ser campeão. Bora lá. Diego Milito. Golaço! Golaço, hein, chat? Golaço, mano. Golaço, Milito. Golaço, mano. Que isso, mano. Bora. Fernandes. Ó, o Acoccia. A batida. Vamos! Vamos trazer esse primeiro título, rapaziada. Bora, caramba. Que golaço, velho. Procedores estão ganhando com uma finança muito boa, né? Tá interessante, cara. Tô achando bem interessante. Aí, tá vendo? O cara dele saiu atrás muito fácil, tá vendo? Cara, o EFUT ficou muito pra trás, né, mano? Em várias coisas, né, mano? Bora, então. O FIFA estressa pra caramba. Opa! Boa, galera! Ai, a comemoração do Rafael Leão é o grid, né, mano? Nossa, a comemoração padrão é o grid, mano. O cara vai ficar louco comigo, né? Já falei, mas tá saindo da jaula, cara. Tá saindo da jaula, mano. Bora, Leão! Pra ser campeão, rapaziada! Primeiro draft. Primeiro draft. Vai ter aí o primeiro título, né? Se Deus quiser, né, cara? E, cara, vou falar uma coisa pra vocês, cara. É campeão do primeiro draft no EAFC 25. Rapaziada. Vamos torcer, cara. Vamos torcer, mano. Pacote de atletas raros e um pacote ouro, mano. Bem, o pacote de atletas raros talvez dê bom. Talvez dê bom. Pacote ouro já não é tão interessante, né? Bora lá, bora lá. Então, vamos lá. Pacote ouro, bora. Podia vir um Icon, né? Amém! Amém, Miguelzinho! Bora! Bambi Saca 79. Bambi Saca 79. Esse aqui era o PEC ruim. É agora, galera. Confia no pai. Fé no pai que o Icon sai, rapaziada. Fé no pai que o Icon sai, galera. É agora. É agora. Bora, bora, bora. Vamos, Iezinha. Traz pra mim um pacote de jogadores aros. Vai, Iezinha. Rashford, Rashford. Um Rashford, um Gervardiol. Vai, Iezinha. Tá aberto, galera. Vamos lá. Ó o walkout. Será que tem linha? O pessoal falou que tem alguma coisa de linha. Eu não sei ver onde é a linha. Lateral direito da Bundesliga, velho. Onde é que tá a linha? Tal da linha. Eu quero a linha. Bora lá. É o Kimi! Kimi! Walkout! Ó, rapaziada. Kimi, cheira. Opa! Opa! Não, tá mal. Será que vale alguma coisa? O Kimi, rapaziada. Acho que valeu a pena, hein. Bora. Salve o clipe aí, né. Bota aí. Vê se tá dando pra fazer o clipe aí, mano. Bora lá. Bora lá. Fute bem. Deixa eu ver aí o Kimi aqui, hein. Pô, a animação tá linda, né. Deixa eu ver o que mais veio. O Kimi tá saindo aí pela bagatela. Pela bagatela de... 7.400. Tá muito barato o Kimi, velho. Pô, achei que tava valendo alguma coisa. 69 de ritmo e quebrou ele. Paquetó! Eu aposto que esse pack foi bom, hein. Eu aposto que esse pack foi bom, mano. Paquetop, mano. Paquetop eu acho que perdeu o skill, né. Deixa eu ver. Não, tá 5x5 de fintas, né. Eu aposto que esse pack foi bom, rapaziada. Calma, ó. Paquetop, chat. Paquetop não deve valer nada, eu acho, né. 800 coins, né. Meu Jesus amado, rapaziada. É, primeiro draft. É, não foi tão interessante não, hein, galera. Mas é isso aí, né. Pelo menos fizemos aí o primeiro draft do UFC e trouxemos o título, inclusive, né. Inclusive, trouxemos o título. É, não foi tão interessante não, né. É, não foi tão interessante não, né.